Senhor, eu vim aqui falar contigo Pois sei que és meu amigo E entendes minha dor Senhor, acho que não vou suportar Está difícil caminhar E de seguir até o fim Senhor, as aflições me apavoram As tempestades me afogam Os inimigos caçoam de mim Senhor, está difícil a minha vida É como um barco a deriva Em meio a um grande mar Deus, fala comigo Tu és meu alento Fala comigo É pra este silêncio Aí Deus fala assim pra você Filho, hoje eu desci só pra você E decidi te responder E acalmar teu coração Não temas Eu não perdi o controle Eu quem permito a tua noite E estou na situação Fui eu que permitiu que acontecesse E o que tu tinha, tu perdestes Te coloquei na provação Te coloquei na provação Fui eu que permitiu que a enfermidade Tua família assolasse Pois tu estás em minhas mãos Mas será eu Que vai chegar de surpresa Será eu Que vai entrar na peleja Será eu Que o quadro vai mudar Será eu Que o que está fora De repente vai pôr no lugar Aquieta Te acalma Me dá glória Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra agir Aquieta Te acalma Me dá glória Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra agir É tu cantando e adorando E eu trabalhando É tu cantando e adorando E eu te dando em dobro É tu cantando e adorando E eu recebendo É tu cantando e adorando E a guerra vencendo Canta no meio do vale No meio da tempestade Canta dentro da fornalha Pois contigo estou O segredo pra vencer É só louvar o meu nome Pois aonde tu louvar Recebo teu louvor Canta no meio do vale No meio da tempestade Canta dentro da fornalha Pois contigo estou O segredo pra vencer É só louvar o meu nome Pois aonde tu louvar Recebo teu louvor A quieta te acalma Me dá glória Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra agir A quieta te acalma Me dá glória Pois eu já me levantei por ti Tranquiliza Faz a obra Pois quando eu me levanto É só pra agir É tu cantando e adorando E eu trabalhando É tu cantando e adorando E eu te dando em dobro É tu cantando e adorando E a guerra vencendo Canta no meio do vale No meio da tempestade Canta dentro da fornalha Pois contigo estou O segredo pra vencer É só louvar o meu nome Pois aonde tu louvar Recebo teu louvor Canta no meio do vale No meio da tempestade Canta dentro da fornalha Pois contigo estou O segredo pra vencer É só louvar o meu nome Pois aonde tu louvar Recebo teu louvor A quieta te acalma